Bem, hoje estamos com um paciente em que foi realizado o procedimento endoscópico algumas semanas atrás para o lado esquerdo, né? E naturalmente a sintomatologia desapareceu completamente. Depois de algumas semanas, começou a apresentar a sintomatologia para a região de L5S1, do lado direito. Isso pela presença de uma pequena hernia, em que ele já tinha anteriormente, lógico. A hernia maior era a esquerda, e a pequena hernia é a direita. Nesse procedimento, é um procedimento que nós fazemos um bloqueio na região perirradicular, próximo à articulação interapofisada de L4 e L5 e L5S1. Aproveitando, estamos fazendo também do lado esquerdo. Isso acreditando que vai melhorar muito a sintomatologia em função da pequena hernia tística. Naturalmente, se depois do procedimento, de um dia a dois dias, a sintomatologia se mantiver, a indicação será cirúrgica para a realização de uma nova endoscopia, sendo aqui agora em L5S1, do lado direito. Então, aqui temos a região de L4, L5 e S1. Esse aqui é o espaço L5S1, naturalmente um disco negro, um disco que podemos dizer que existe comprometimento discal, né? Mas a protusão, a protusão mínima em L5S1, em que, olhando o fórum vertebral, é um fórum vertebral que não está comprometido, inclusive seguindo o laudo da radiologia, né? Não existe comprometimento radicular nem central, mas enfim. A opção que tivemos foi realizar esse bloqueio, não só da região radicular, da pele neural, assim como dos processos articulares, e vamos observar o resultado clínico nos próximos 24, 48 horas. Bem, aqui nós estamos com o fórum L51, tá vendo? O fórum naturalmente está estreitado, existe um estreitamento, mas eu não vejo, assim como a radiologia, não observamos um importante efeito compressivo para o tamanho da sintomatologia que o paciente está referindo. Legenda Adriana Zanotto